Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria, tinha que ser o dia real Lembro bem das antiga, como era difícil vários dias Se for com minha barriga vazia, fiquei mais na mudança de vida Eu vi que ia mudar, mas tinha empecilhos que me impedia Ai meu Deus que me guarda e me guia É maior que qualquer armadilha e nunca falhará Vejo os parceiro roncando de poche do ano Vídeo lacrado com o sol espancando Toca do Kevin, eu lembro do meu mano, o Breno Gerson Tava presente em tudo, foi parte dos planos A vitória era dele esse ano Mas mudou tudo o meu cotidiano, o mal do homem Marulado, nós sempre tá, tanque cheio, outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar, nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Sempre feliz, mesmo com vários problemas Não deixo de roubar cena Churraso na laje, picanha à vontade Pode ajeitar ou esquentar Antes de sair, antes de revoar Vou fazer minha oração, mal por terra cairá Breno, mesmo aí de cima Eu sei que cê tá me vendo Acompanho o processo, nós saindo do veneno Agradeço a Deus por todos nossos momentos Ele nunca ia querer ver nós tristes Então solta aí Marulado, nós sempre tá, tanque cheio, outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar, nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Batei uma saudade de quem nunca vai voltar Não tá mais aqui pra junto com o bonde roncar Tô vivendo a vida, querendo desapegar Eu parti pra corrida, vi minha vida melhorar E botou uns dedos, saber quem é de verdade Foi de mentira ou nem cola Vivendo a vida, como nós tá de passagem Comprando tudo que posso Na garagem tem meu sonho, tô cheio de nave Carro tem jet, tem moto Tem meu irmão pilotando uma maquilária Isso pra nós era sonho Nada apagou o brilho de quem nasceu pra brilhar Não confie no sorriso, a maldade tá no ar Guardo tudo na memória, única coisa que eu vou levar Se que tudo uma hora acaba, o tempo não vai voltar Marulado, nós sempre tá, tanque cheio, outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar, nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Um forte abraço pro leal, um sincero e verdadeiro Vários mostraram quem é, depois que eles viam o dinheiro Eu aprendi a fazer dinheiro, muito fácil É o que fala da minha vida, toda hora, todo dia Cada uma que aparece, proquecia e companhia Lancei uma nave, o invejoso pulou alto Fala, dou, fala, 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 o ataco na mão dos menorzinhos Juro que nós seguem pra torçar até pra quem um de mim Tô fortalecendo até que um dia planejou meu fim Vou fazer o que se as bandida quer dar pra mim? Antes não tinha nada, agora nós faz assim Pega um mês em perto, nós faz o tigre dormir Bota essa badia de Prada e Louisville E pra vida no mar, hoje vários não tão mais aqui Só que eu não tô nem aí, com os que só sabem beijar Eles já zapam eu cair, mas tá difícil de parar Eles falam mal de mim, querendo o meu lugar Como pode ser tão novo e viver nesse patamar? Só que eu não tô nem aí, com os que só sabem beijar Eles já zapam eu cair, mas tá difícil de parar Eles falam mal de mim, querendo o meu lugar Como pode ser tão novo e viver nesse patamar? Nesse patamar, nesse patamar Como pode ser tão novo e viver nesse patamar? Marulado lá sempre tá, tanque cheio outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de percar, nem te machar na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Minha meta é misturar um som, deixa minha família bem Mostrar que os moleque é bom, só contar nota de 100 Fazer o jogo virar, sem depender de ninguém Da lama e pro asfalto é a bike virar mil e cem E se hoje nós venceu, é porque a gente merece Conquistei o que é meu, humildade prevalece Muito obrigado meu Deus, olha onde nós chegou Obrigado minha velha que sempre me apoiou Recordações na mente do maloqueiro Vitória na guerra, fortifica o guerreiro Sei que sou abençoado, faço de Deus meu espelho A cada conquista, acho ele agradeço Minha meta é misturar um som, deixa minha família bem Mostrar que os moleque é bom, só contar nota de 100 Fazer o jogo virar, sem depender de ninguém Da lama e pro asfalto é a bike virar mil e cem Marulado, nós sempre tá, tanquei outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar, bem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Tá ligado? Aí cê chamou eu, meu pessoal, minha mãe, meu pai Até mesmo meu pai rolou, pá Tava tendo um churrasco, tá que desquebrado Aí não acho que vai lá em pleque, pá Uma empresa aqui, não acho que vai lá em pleque, pá Aí cê passa e falou, o que filhão, pá Faz um peão lá no condomínio, lá pá Cê vê como que é, pá Eu fiz uma fioca e eu caí bleque, logo I don't like, viu, só me tirei uma brega Check city, man, what that? Ave Maria, tinha que ser o Jorinha